Hoje é domingo, eu comi demais, tô me sentindo um urso panda gordão. Comi até cansar, tô gordacho. Então é hora de começar a malhação. Vou começar com os exercícios mais pesados. Começar com agachamento. Agora um exercício de respiração pra treinar meu fôlego. E não poderia faltar a musculação. E por último, e não menos importante, os exercícios aeróbicos, né? Tava faltando. E se você curtiu esse vídeo do Pandais, não se esqueça. Compartilhe com seus amigos guitarristas. Curta aqui pra ajudar a gente. E também, inscreva-se aqui no canal. É seu filme maior incentivo. E façam dietas musicais. O abraço a todo mundo. Tô, 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 tô. Tô, tô. Tchau, tchau. Tchau, tchau.